Olá, seja muito bem-vindos! Confira agora as lives de hoje, terça-feira, 15 do 9. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Já se inscreva-se no nosso canal e deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir as lives que temos para hoje, no YouTube e outras plataformas. Confira em outras plataformas. Então, essas foram as lives de hoje. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o like. E até a próxima!